A SN Engenharia e a Casa Imobiliária comemoraram o sucesso de vendas do Residencial Solares. Nós estamos no terceiro empreendimento, no terceiro lançamento, e o Solares foi um sucesso. Em menos de três meses, nós vendemos 100% das unidades. Então, a noite de comemoração, nós só temos a agradecer a toda a população de Assis, a todos os compradores, e em breve nós teremos novidades aí para a cidade. Lívia Granado, da Casa Imobiliária, também falou da alegria em concluir as vendas do Residencial. Nós estamos muito felizes e agradecemos todos os nossos clientes, parceiros, que estiveram conosco até o momento. E em breve nós teremos mais novidades para o mercado imobiliário de Assis e região. Continue acompanhando todas as redes sociais da Casa Imobiliária e da SN Engenharia para saber de tudo. Agora, imagina quando o produto é tão bom que a própria corretora adquire uma unidade no empreendimento, como o caso da Luciana Absolito, corretora de imóveis da Casa. É um prazer eu vender para os clientes e adquirir também o apartamento. Então, hoje, é uma alegria receber os clientes aqui e, junto com eles, também comemorar essa vitória, essa ansiedade de logo estar pronto. Então, assim, é muito bom. Essa questão de ir explicando, de ir mostrando para eles foi muito bom, o que fez também com que eu adquirisse. E também estou ansiosa para logo poder receber a chave do apartamento. Além disso, Luciana ressaltou a importância do coquetel para mostrar para sua família os detalhes do futuro apartamento. É muito bom estar junto com eles, eles estão também presenciando esse momento, porque eles falam também para as outras pessoas, né? Para amigos, as pessoas que eles conhecem. Então, isso é muito importante. O Residencial Solares é mais um exemplo da qualidade e do padrão da SN Engenharia nos empreendimentos. Uma construtora de marilha que, junto com a Casa Imobiliária, está fazendo história em Assis.